Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Vou demonstrar nesse vídeo aqui uma nova funcionalidade da versão de abril de 2020, que é ações ao abrir a pasta do ClickSense. Eu tenho aqui no meu arquivo de exemplo pasta 1 e pasta 2. Nesses arquivos aqui eu quero executar ações na hora que eu abrir a pasta. Por exemplo, vamos colocar aqui o comando já direto. Nessa pasta 1, quando o meu cliente abrir a pasta, vou clicar aqui nas propriedades da pasta, vou vir aqui na guia de ações, eu quero que aconteça alguma coisa. Por exemplo, vamos lá, vou colocar aqui a ação. A minha ação eu quero aplicar, a gente tem limpar os filtros, vou colocar limpar todas as seleções. Então, limpar seleções, não é necessariamente um rótulo que seja obrigatório, mas vou colocar aqui. Limpar seleções, substituir seleções bloqueadas, você pode clicar aqui para sim, limpar ou não as ações das seleções bloqueadas. Então, vou dar um concluído aqui, vou fazer uma seleção, vou selecionar o ano. Agora eu vou ir para a minha pasta 2, estou aqui analisando a minha pasta 2. Quando eu voltar para a minha pasta 1, o que vai acontecer? A seleção sumiu, porque eu coloquei a ação, essas ações que estão na pasta, elas se executam no momento que você abre a pasta. Você pode também colocar mais de uma ação. Então, aqui eu tenho limpar todas as seleções, vou adicionar outra ação. A minha ação vai ser avançar as seleções, retornar, tem ação para caramba aqui. Limpar seleções de um campo, se você quiser seleções de um campo apenas. Vou colocar aqui, selecionar valores de um campo. Então, o campo vai ser o campo agrupamento e eu quero que o valor selecionado seja o valor ouro. Vou dar um concluído, vou vir aqui para a minha pasta 2. Estou mexendo aqui, vou selecionar aqui setor e o meu agrupamento vai ser o platina. Então, vou voltar para a minha pasta 1. Na hora que eu abrir a pasta 1, ele tirou todas as seleções que eu fiz e veio para a seleção ouro. Isso é importante caso a sua visualização funcione obrigatoriamente com o tipo de seleção. Eu vou vir aqui na pasta 2 e vou colocar também umas ações. Por exemplo, essa pasta aqui só funciona se o setor azul estiver selecionado. Então, vou vir aqui em editar, vou clicar aqui nas propriedades da pasta, ações. Então, vou colocar aqui a ação, vou chamar aqui, selecionar campo. Cadê? Selecionar valores em um campo. Selecionar valores em um campo. Campo é o campo de setor. Ele sofre somente quando o azul estiver selecionado. Somente quando o azul estiver selecionado. Deixa eu ver aqui se tem outra opção. Você tem a opção de, além de selecionar, logo depois de selecionar, ele bloquear o campo. Limpar todas as seleções, selecionar todos os valores de um campo, selecionar alternativas, selecionar impossíveis. Alternar as seleções do campo, bloquear todas as seleções, bloquear um campo específico. Ah, ele deixa eu bloquear um campo específico. Então, de setor, depois a seleção bloqueia esse campo e ninguém mais pode fazer seleções diferentes desse campo. Tá bom? Então, vou voltar aqui para a minha navegação da pasta 1. Fiz aqui minhas análises e alterações. Agora, eu vou abrir minha pasta 2. Ó, na minha pasta 2. Ele veio, selecionou o setor azul e bloqueou. Tá bloqueado. Não consigo fazer uma mudança nessa seleção, tá? Isso aqui é importante. Se você tem um gráfico ou informações que só funcionam com uma determinada seleção vigente. Então, essa aqui é uma forma de navegação que a navegação lhe permitiu adiantar esse passo, tá? Você não precisa ficar explicando para o seu cliente. Essa visualização só funciona se esse filtro estiver selecionado. Ou então, você vai ter que colocar no seu gráfico aqui uma mensagem para ele só aparecer, né? Você vai ter que colocar aqui no seu gráfico, por exemplo, aqui em complementos. Você vai colocar manipulação de dados, ó. Condição de cálculo. 1 maior que 2. Aí, vou colocar aqui a condição de cálculo. Vou falar, selecione um campo X. Ou seja, esse gráfico aqui, ele só vai aparecer quando você selecionar um dos filtros de campo X. Você não precisa mais fazer isso, tá? Na versão de abril de 2020, você pode imputar direto uma seleção obrigatória, bloquear essa seleção. Ou então, deixar o campo selecionável aqui, né? Pela parte direita, como configurações de campo, selecionar sempre um valor. Nesse caso aqui, você libera o seu cliente de um passo, né? Você adianta para ele um passo e você já deixa os seus gráficos selecionáveis. E quando não precisa dessa seleção, né? Que nem voltar para a pasta 1, você consegue limpar todas as outras seleções, todos os outros campos, os outros bloqueios. Tá bom? Aqui ele não desbloqueou o setor azul. Possivelmente, vou ter que fazer um outro comando aqui para ele limpar as seleções. Limpar as seleções, substituir seleções bloqueadas. Para mim, eu tinha selecionado isso aqui, eu acho que eu não selecionei. Bom, vamos lá. Vou limpar a pasta 2, vou voltar para a pasta 1. Agora sim, ele limpou a seleção bloqueada e voltou com a seleção de ouro, que é o que eu tinha determinado para o pastão. Tá bom? Espero que a dica de hoje tenha ajudado vocês, pessoal. Isso aqui é um adianto. Vocês vão ver que vocês vão estar dando o cliente um passo à frente, né? Ele vai ficar contente por ter que clicar menos vezes nos filtros e nos painéis, tá certo? Isso aí, pessoal. Desejo a todos muito sucesso e até o próximo vídeo. Tchau.